Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caminho Nobre, eu estou de volta aqui com o Welly, meus amigos. E aí, manos, hoje Alânios, suposta torneirinha. Olha aí, rapaz, o Alânios está vazando nesse vídeo aqui, cara, suposta torneirinha. Essa interpretação aí, cara, pode ir pra tantos lados que você nem imagina. Nossa, agora que eu me toquei. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alânios Torneirinha, entendeu? Pra poder comentar aqui sobre mais alguns vazamentos de Mortal Kombat 11 que tem acontecido nesse querido Reddit, cara. Nossa senhora, o negócio tá... Parece que estourou a barragem ali, cara, começou a sair vazamento pra tudo que é lado e tudo. Obviamente, são rumores o que a gente vai comentar aqui hoje, como sempre, né? Especulação, então não tem nada confirmado, mas olha, tem umas coisas bem interessantes aqui relacionadas principalmente ao próximo jogo da Netherrealm que nós comentamos alguns vídeos passados aí que pode não ter nada a ver com Mortal Kombat, Injustice ou alguma coisa do gênero, a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Entre outras coisas do próprio Mortal Kombat 11 aí sobre personagens que estão por vir, meus amigos. Mas antes de continuar, eu vou pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já ative pra poder ficar esperto e vem com a gente pro nosso querido Alânios. Está aí, ó, Alânios Torneirinha. E fica ligado que ele pode usar a torneirinha dele pra poder roubar uma de cada um. Não sei como que eu vou fazendo isso, mas eu vou. Like aqui embaixo, sininho com todas as notificações, inscrição e plataforma roxa que tá no comentário fixado aqui embaixo, meus amigos. Alânios, confiram lá porque a gente tá fazendo live direto. Tá tendo maratona de The Last of Us, vai ter The Last of Us Parte 2, vai ter mais Mortal Kombat 11 aí. Então, se liguem, cliquem aqui e cliquem lá no coração de poder seguir a gente. E vamos lá, meu querido Alânios. Comece falando aí, cara, sobre o primeiro ponto que nós temos que debater neste vídeo de hoje. Vamos lá. Como sempre aí, mais um vazamento entre várias aspas aí. Entre muitas aspas. É. Tanta coisa no Reddit, tanta coisa que parece verídica. Um tempo atrás a gente conseguia bater o olho e falar Não, não, isso aqui realmente é uma informação que é legal. Essa daqui é fake, isso aqui não rola. Então, a gente sempre teve preocupado, inclusive, né? Em trazer alguma coisa que fosse, assim, muito próximo, né? Mas a primeira coisa que a gente vai comentar aqui é um assunto muito interessante. Parece que fala sobre o próximo jogo da Warner aí. Que não vai ser Injust, não vai ser Mortal. Vai ser uma salada... Cara, é um negócio muito louco. É uma salada Warner aqui. Creed Battle Royale. Parece que esse vai ser o nome. Eu gosto quando as coisas vêm com um nome assim, né? E esse seria, na verdade, uma salada onde seria um jogo com todos os personagens ali da franquia da Warner, né? Então você ia ter a personagem de Harry Potter, do Lego, do Mortal Kombat, tretando. Tipo um Smash Bros, manja? É, não. Quando a gente pensa, assim, em junção de personagens de diversas franquias para poder batalhar uns contra os outros, assim, a gente logo pensa em Smash Bros, porque foi o jogo que trouxe esse conceito pra gente. Eu não lembro se antes de Smash Bros tinha algum jogo nesse sentido. Vocês podem até me corrigir aí embaixo nos comentários. É porque eu realmente não lembro, entendeu? Minha referência sempre foi Smash Bros, que juntou ali a galera da Nintendo, entendeu? Zelda, Mario, Donkey Kong e tudo mais. E a gente viu alguma coisa parecida com o Playstation, que juntou Nathan Drake, Kratos e tudo mais ali, que eu não lembro o nome agora, fugiu aqui. E agora nós temos aí uma possibilidade, porque isso aqui não tem nada confirmado, nem mesmo esse nome aqui, cara. A gente tá trazendo porque tá nesse possível leak, entendeu? Mas não deixa de ser rumor, não deixa de ser especulação, porque não tem nada confirmado pela Warner. Eles trazerem aí essa saladinha, que nem o Alanis falou, com personagens aí de Harry Potter, Mortal Kombat, Senhor dos Anéis, personagens da DC, entre outras franquias que são propriedade da Warner. Cara, assim, eu torço um pouco o nariz pra esse tipo de coisa, entendeu? Igual, personagens de Mortal Kombat num jogo desse, acho que ficaria meio estranho, meio esquisito, sabe? Apesar dos rumores, né, Alanis, que rolaram há muito tempo atrás aí, do Sub-Zero aparecer em um possível Smash Bros, que no caso foi o último que saiu, o Ultimate, né? Eu fico meio assim, e eles ainda disseram que o Ed Boon estaria encabeçando esse projeto, olha só, hein? Eu consigo imaginar o Sub-Zero em um jogo desse, porque dá. O Sub-Zero é uma pessoa que você pode baixar o nível de violência dele, e ele ainda continua sendo muito legal. Agora, por exemplo, ver o Scorpion mandando o arpão lá no pescoço do Harry Potter, cara. Mano, é um treco muito bizarro, cara, de você pensar, imagina. É, imagina que treco muito louco ali, aí o Scorpion manda o arpão lá, o Harry Potter virar, espelhar, muito. Ia ser legal ver o Harry Potter dando um fatality usando a vada que dá, pra mais. Tem isso, né? Pois é, cara, isso é um tanto esquisito de imaginar aí mesmo, a gente tem que esperar poder ver. Mas eles realmente falaram a Netherrealm muito tempo atrás, a gente já comentou em vários vídeos sobre isso. Que eles estavam precisando de pessoas poder trabalhar em um jogo que não tinha nada a ver com Mortal Kombat, Injustice e tudo mais. Quem sabe realmente é esse tal de The Great Battle Royale aí, que eles estão dizendo nesse rumor aqui. Então a gente vai ter que esperar poder ver mesmo. É, obviamente, a gente vai querer saber a opinião de vocês sobre isso aí, se vocês gostariam de ver um jogo desse ou não. Se pra vocês vai ser meio fora da curva esse negócio aí, ainda mais com o Ed Boon encabeçando o negócio, cara. O Ed Boon, ele tá muito, assim, intrínseco em jogos que tem violência extrema. Você imaginar o Ed Boon fazendo um jogo sem violência? É até estranho você imaginar, cara. O menos violento que tinha foi o MK vs DC e você via ainda o esqueleto saindo do chão, assim. Pois é, cara. Então vamos esperar poder ver o que vai acontecer, se isso aqui vai se confirmar mesmo ou não e tal. Vai ser engraçado, cara. Mas não para por aí, meu querido Alanius, porque neste mesmo leak aqui, cara, voltamos a falar novamente de Combat Packs futuros aí e personagens que ainda estão por vir no Mortal Kombat 11, cara. E essa lista que esse vazamento trouxe aqui, ela é deveras interessante. Vai um pouco de encontro com algumas coisas que a gente viu aí, porque o primeiro ponto dessa lista aqui fala da nossa querida Milena. Que a gente falou no vídeo anterior aí com relação a um outro rumor que, dentro da Netherrealm ali, a galera estaria conversando pra poder cogitar a possibilidade de colocá-la ainda no Mortal Kombat 11, pra galera, né, satisfazer os fãs aí e tudo mais. E ela tá aparecendo aqui. Agora, outros personagens que são citados aqui, Alanius, ó. Sector, Michael Myers, Smoke, Paqueda e Harley Quinn, cara. Olha só que interessante. Isso realmente faz muito sentido, sabe por quê? Esse outro rumor que a gente comentou em vídeo passado aí, fala de uma personagem convidada. Feminina, né, mulher. E quem melhor pra poder combinar com o Joker, que já tá ali dentro, do que a Harley Quinn? Faz sentido, cara. É, inclusive, nas nossas lives, muita gente comentou sobre a possibilidade de ser a Harley Quinn, que eu, no primeiro momento, descartei porque trouxeram a skin da Harley Quinn. Então, como trouxeram a skin da Harley Quinn pra Cassie, isso meio que descartaria ela do jogo. Mas, há possibilidades, né, os caras vão lá e fazem uma Harley Quinn com visual ali, meio, sei lá, esse quadrão suicida ou mais próximo da animação mesmo, né, com aquela roupa da Harley Quinn mesmo ali. Sei lá, é uma coisa que é bem improvável, na minha visão, por conta da skin da Cassie. É uma coisa que, se acontecer, vai me surpreender bastante. Agora, ali o Michael Marius, a gente já viu em rumores de que ele poderia entrar no lugar do Ash, no caso de disputa contratual do Ash. Então, faz sentido. Agora, tem um mamizinho ali, meu irmão. A dona Melina tá de novo nessa lista, cara. Cara, eles estão brincando com a galera, eu acho, entendeu, agora, por conta desse negócio. Pra gente, depois de muitas coisas que o Ed Boon falou em entrevistas aí, a personagem não deve vir meia não. Mas, a gente nunca confirma nada, porque o Ed Boon, ele é um cara muito ambíguo, entendeu? Ele pode falar uma coisa e querer dizer outra, pode falar alguma coisa pra poder desviar a atenção da galera disso ali, e mais pra frente ele, pá, toma aí. Então, não dá pra gente poder ter certeza de nada ainda. E também tem o lance de que tem muita gente pedindo, e talvez eles estejam realmente repensando por conta da quantidade de pessoas que estão enchendo o saco de verdade por causa disso, sabe? Pois é, cara. E a gente tem nomes ali ainda como Sector aparecendo, a gente falou dele em rumores anteriores aí, data minings que rolaram também do The Tiny, que a gente comentou em outros vídeos. Então, é bem possível, cara, a gente não tá confirmando nada, tá? A gente só tá falando sobre possibilidades aqui. Que ele possa aparecer sim no Mortal Kombat, a gente já tem os personagens basicamente prontos aí, como a gente já viu. O Takeda é um que a gente quer muito ver, e tomara que ele venha, ele precisa vir, porque é um personagem muito foda. E o Smoke, cara, nessa lista, pra mim, é uma surpresa muito grande, porque a gente já comentou também no vídeo anterior aí, a respeito dos furos da história, que o Smoke, cara, ele tem que aparecer de alguma forma ali no modo história, porque senão vai ficar um buracão. Agora, se vai ter um Aftermath 2, pra gente poder ver a aparição do personagem, não sabemos. Mas, se ele vier com um personagem DLC antes mesmo do anúncio de uma nova história, é um indício também de que poderia vir uma nova história. Entende? Exatamente. E a parte interessante aqui do Smoke, é porque ele encaixa perfeitamente com o que eles estão fazendo, que é, os personagens que apareceram no Death como NPC, agora são jogáveis. Deram férias pra ele, e agora ele tá voltando. Exatamente. Eles têm feito isso já há um tempo, né? Quem aparece num jogo, não aparece no outro, depois volta. Então, os que apareceram como NPC, tirando a Shiva, que apareceu como NPC no 11 e veio como jogável, né? E o provável Sector, os outros ali, que é a Sindel e o Nightwolf, todos eles estavam como Spectres e voltaram agora, né? Então, eu acho que o Smoke entra nessa lista, faz muito sentido ele aparecer aí. E não para por aí, meu querido Alanis, porque nesse mesmo rumor que a gente tá comentando aqui com vocês, é falado sobre possíveis novas skins que vão vir ainda no Mortal Kombat 11, e eu vou ler aqui pra vocês, ó. São pacotes como Combat Begins, que teria skins aí pra Liu Kang, Kang, Raiden e Shenzung. Outro pacote aqui, ó. Kans and Conquerors, né? Que são Kans e Conquistadores, que teria aí pra cotar o Kansha, o Kansha e Kitana. Aí tem mais um aqui com o seguinte nome, Lights, Camera, Nineteens. Tipo assim, anos 90, alguma coisa do gênero, sabe? Que tem Collector, Johnny Cage e Fujin, e algumas skins adicionais ainda aqui pra Kitana, Sindel, Fujin também e tudo mais. Até comentam aqui nesse rumor que não sabe descrever como serão essas skins. Só sabe basicamente o nome mesmo de cada pacote aí. Então é possível que nós tenhamos muitos outros pacotes de skins, o que já é esperado também, né, Lodius? Exatamente. Então, tirando ali aquele Additional Skins, esses três, provavelmente seriam os três pacotes que viriam no Aftermath. Jogando numa hora de história, você libera algumas skins ali, são de personagens bem específicos. Eu cheguei a pensar, inclusive, que esses pacotes estariam inclusos nessa história, porque eu falei, caramba, a gente tá liberando algumas coisas ali. Mas aí, no caso, é Gear e tal, não é bem skin, né? Aqui, realmente, ele traz nome, ele dá nome aos bois e isso encaixa com a ideia dos três pacotes adicionais que viriam pra quem comprasse, né, o Aftermath. E, cara, imagina se essa skin do Raiden aí, Combat Begins, e a do Liu Kang, for referente ao primeiro filme. E aí, você tem o Raiden com o cabelão comprido assim, aquele manto branco, igual o do Christopher Lambert, velho. Realmente, seria uma surpresa muito boa, cara, se vocês fizessem isso, porque a nostalgia bate forte. Já fizeram isso com o Shinsung colocando a roupa do personagem do filme no Tagawa, que está ali, né, como personagem. Imagina se eles fizerem isso com o Raiden e o Liu Kang também. Nossa senhora, cara. Bom, meus amigos, mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí mais esses rumores que estão aparecendo. Rapaz, o negócio é que o Alanis falou, a torneira tá aversa, entendeu? Quebrou a barreira ali da represa, tá saindo um monte de coisa aí. Obviamente, a gente não sabe o que é real, o que não é, mas a gente vai cruzando informações com base em coisas que a gente já viu e abordou aqui em vídeos pra vocês. E agora, a gente passa a palavra para você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acham de todos esses rumores aqui que a gente comentou desse vídeo especificamente e pensando também em coisas que a gente já trouxe em vídeos anteriores, o que que bate, o que que não bate, o que que pra vocês pode ser real ou não, o que que vocês acham desse novo jogo da Warner aí, liderado pelo Ed Boon envolvendo essa galera num possível Smash Bros deles, entendeu? A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo e não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos. Então, ficando por aqui, um beijo. Gostou? Você dá uma olhada para o piso esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos! Vamos!